Oh Mãe querida, te peço de novo prazer com que eu esponja e sentir o coração pelo mundo. Que a Mãe possa sempre orar por todos nós, por nossos irmãos que são viventes, por nossos irmãos que são encarcerados, pelos nossos irmãos que sofrem pela depressão. Em especial, trabalhe por cada uma pessoa presente aqui hoje. Minha Mãe, lembre-se de forças para que eu possa cumprir a minha missão. Às vezes, me venho servir de pensamento. Ilumine a minha vida com uma luz. Todos os dias, minha Nossa Senhora, eu venho meditando e me esforçando do treinamento para a perfeição. Às vezes, eu estive pensando, será que vai haver tantos anos de treinamento? Todos os meus amigos falam, você não vai conseguir. Você vai ser um pai de melhor que eu seja. Eu não sei o que fazer. Preciso da sua ajuda para que eu possa ganhar esse roteiro e mudar para a vida da minha família. Eu digo a minha irmã, o quão importante é manter com a fé, principalmente nos nossos momentos de dificuldade. Devemos sempre pedir a Virgem Santa, que rogue por nós, junto a Deus Pai Todo-Poderoso, e que na nossa caminhada, jamais o pessoal te acerta. Que possam sempre vir à casa da mãe parecida, seja andando, de bicicleta, de carro ou de ônibus. Seja você de longe ou você de perto. Mas que venham todos. Venham todas com a sua fé. Muito obrigada, mas com muita fé. Muito obrigada, senhora. Muito obrigada. Eu roguei a ti, mãe, e fui atendido. Veio que agradeceram. O meu diretor comprou a minha saúde. A senhora intercedeu por mim. Mas a minha mãe, eu consegui chegar até aqui. Eu nunca vi mais de fé. Jâmia. Oi, amiga. Por que você está fazendo aqui? Você está fazendo aqui na igreja? Jâmia, eu não sou que você está. Para que eu não vou tocar. Meu irmão também vou tocar. Só que eu estou fazendo uma situação. Gente, eu estou fazendo aqui. Olha o que está aqui. Está bem. E de abalha de anos, eu estarei cuidando. Com todo carinho da sua igreja. Assim, como cuidar de mim. Oh, meu irmão de Maria, peço a minha mãe que cuide e transforme o meu coração. Pois eu não quero esse coração, onde é para ele ter faladas, onde é para ele ter faladas, onde é para ele ter respeito e o que é que são os meus pais. Peço, minha mãe, me deixa o meu nome. Peçamos a vida que renove o nosso coração. Sempre trazemos algo de especial para o que é direto. Peçamos que o mal não prevaleça das nossas famílias e da nossa sociedade. Anunciando-se, estejamos missionários. A exemplo de Maria, o modelo de missionário. Que ela nos ajude a sermos fieles em nossa alocação infâmica. Anunciando o dia de luz e a boa nova do Evangelho. Que pode transformar a nossa vida e as caras das outras pessoas. Amém. 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 Obrigado.